E voltando aqui no nosso Bem Cultural, agora a gente vai falar um pouquinho sobre música. Mas antes de falar sobre música, eu quero agradecer ao meu querido amigo Cláudio Partes, que hoje é o presidente do Conselho Municipal de Cultura, que esteve lá comigo hoje a manhã inteira na Casa da Educação. Nós estamos montando lá algumas galerias para a gente oportunizar esse espaço também para os artistas plásticos, fotógrafos e afins aqui da nossa cidade. Nós merecemos ver coisa bonita, merecemos refletir sobre as artes, isso transforma a vida de qualquer pessoa. E nessa entidade do Conselho Municipal de Cultura, nós estamos aí cada vez melhores representados. Hoje eu vou receber então o representante, não veio falar do Conselho, mas tenho que apresentar ele com esse currículo, da música, né? Lá do nosso Conselho, que é o André Amon. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos aí. É um prazer enorme. Estou, assim, muito feliz com a sua figura lá, representando os músicos da nossa cidade, defendendo aí os nossos interesses, né? Eu não sou musicista, mas produzo música e sei que é importante a gente ter essa discussão séria lá, né, André? Exato. E, assim, muita coisa, assim, a se fazer, né? E as coisas a gente está indo com uma profundidade muito bacana, buscando um norte para o mercado de trabalho aqui na cidade, não só em cima de projetos, né? Mas sim pensando num futuro, né? Um futuro muito próximo, porque a gente não sabe quanto a gente dura. Então as ações têm que ser full time, tem que ser para ontem, sabe? Até porque, assim, hoje eu já me dei de deparei, a gente já está em abril praticamente, né? Exatamente. Quer dizer, a gente um dia desse estava em 2016. Passa tudo muito rápido, né? Exato, exato. Mas você está aí se fortificando em alguns trabalhos. O André é uma pessoa muito séria. E estava aqui, curiosamente, comentando com ele, porque no ano passado eu falei com ele, André, até mandei uma mensagem para ele, falei, você é o cara que tem que estar no Conselho. Porque a gente precisa de pessoas que saibam discutir, né? Não somente artistas excelentes, como é o caso dele, mas é uma pessoa capacitada, viajada, né? Que trabalhou já em políticas públicas. Então ele tem certeza que vai defender essa nossa classe musical. Digo eu também junto, porque trabalho com música, né? Então todos são os profissionais da música, independente de tocar um instrumento ou não, né? É, e assim, eu não consigo ver a coisa como música apenas. Eu digo quando eu digo eu, eu vou sempre citar a Lu Marques aí, mandando um beijo, que acabou que o assunto... É, querido, o maior roqueiro da nossa cidade. Descambou para esse lado aqui, mas a gente tem pensado muito, sabe? Porque a minha primeira... eu fui eleito numa sexta-feira, na segunda já tinha uma plenária e eu não tive transição. Sim. Então a primeira semana foi muito intensa, porque eu passei um fim de semana pensando como seria, fui à plenária, entendi o que estava acontecendo e comecei a estudar muito. Porque, na verdade, uma coisa que eu estranho é que a dificuldade que você tem com relação aos próprios artistas, né? Tipo, a presença em reuniões que você faz fundamental para você poder desenvolver coisas e tal. Mas eu estou conseguindo lidar com isso com inteligência. O que eu fiz? Eu fui em busca daquilo que estava faltando, talvez, nas ações para que pudesse ser otimizado todo o dinheiro que talvez entrasse para o fundo ou alguma coisa que pudesse realmente gerar um impacto na sociedade. Trazer um resultado já. E isso é fruto de uma experiência minha que foi, assim, o Papai do Céu me deu essas oportunidades de ter viajado, ter feito um trabalho no Brasil-Portugal muito bacana, de ter feito um trabalho nas conferências de cultura, de ter feito parte do processo que lançou essas leis de incentivo, que, na verdade, as pessoas não sabem. Isso não é criado no município. Isso foi para as plenárias no Estado. Mandamos para Brasília. Em Brasília, isso foi homologado para que as cidades se adequassem às suas realidades. Então, é possível uma mudança de texto cidade a cidade. Com certeza. Cada um tem o seu próprio fórum, né? Cada um tem o seu próprio conflito. Então, esse tema, somado a você, está mais de um ano, você falava para mim assim, pô, André, vai lá, a cadeira está lá, mas eu... A gente precisava de alguém que soubesse isso, que fosse estudar, que fosse pesquisar, que não fosse lá brigar por nada, né, André? Porque, na verdade, o problema do artista em Petrópolis é muito esse. Você discute, você quer espaço, mas você não sabe por que o espaço não existe, né? E a gente tem uma coisa mais profunda, é o que você está explicando agora. É, e não adianta... O meu entendimento, que eu falei isso, inclusive, na minha segunda plenária, que foi minha primeira, na verdade, que nós, conselheiros, não pensemos individualmente. Porque, se nós não fizermos um trabalho, um conjunto, como um corpo só, como arte, não vai funcionar. Porque o que parece muito dinheiro se transforma em muito pouco dinheiro se você começa a dividir por meses e pensar em número de cadeiras. Com certeza. Então, nós precisamos, na verdade, de independência da classe artística, de uma forma geral. E o que a gente vai defender na próxima plenária é justamente isso, as propostas que vão ser feitas. Assim, a gente tem feito um trabalho... Na primeira semana, eu juntei com um advogado tributarista, juntei com um especialista em clubes, no caso, o Jônio Souza, o Mion, que é do Som Petró, que tem uma experiência enorme em processos de clubes fechados por aí. O Marcinho, técnico de som, e a gente chegou a conclusões sobre medições, sobre clubes sendo fechados e sendo multados de forma errada. O código de posturas, que tem coisas que afetam... Tem que se adequar muito, na verdade. Ele é muito antigo, não é? É, e agridem, justamente, a quem quer produzir. Com certeza. E nesse pilar todo, depois que você abre o mercado, você pensa numa lei de incentivo que funcione. E que seja adequada à realidade da cidade. Aí, eu dou méritos até, porque a gente está numa discussão nossa, e a Aline das Artes Visuais também está nesse processo, então a gente está se juntando. Foi bacana essa coisa, porque, na verdade, se o conselho, volto a dizer, se ele trabalha fracionado, não funciona. E aí você citou o Cláudio Partes, está sendo muito bacana. Ele é uma pessoa maravilhosa. Porque o Claudinho, ele está indo às reuniões. Então, no início... A gente fazia umas reuniões antes dele ser eleito. Isso. É, eram umas reuniões só por falar de cultura mesmo. A gente esteve junto em várias reuniões e a gente já transita há muito tempo. É uma pessoa que pensa no coletivo. Exato. E uma coisa que me assustou quando eu comecei esse processo foi, primeiro, que você é visto pelos próprios músicos como algo, sei lá, virou um político, né? Fica estranho. Mas eu falei assim, não, eu vou superar isso. Depende, depende da cabeça das músicas. Eu passei, sinceramente, a primeira semana eu passei mal, de verdade, eu fiquei triste. Porque ao invés das pessoas procurarem achar caminho juntos, para irem à reunião, não, não posso ir, acabou, mas você tem que dizer aqui, ou aí o outro grupo, não sei o quê. E eu comecei a absorver isso de uma forma negativa. Depois eu falei assim, cara, o que eu quero, eu olhei uma foto da minha filha em casa, eu olhei o que eu quero para o futuro dela. Sim. Aí eu peguei assim, eu fui, sinceramente, peguei o meu release, peguei a minha história, dei uma lida nela e falei assim, calma, isso é um processo. É porque, né, senão a gente vai falar do teu show, não vai dar tempo, mas isso é porque durante muito tempo foi se perdendo a credibilidade. Sim. Às vezes acontece isso. O conselho não foi, ele não esteve sempre com boas pessoas representando, algumas pessoas tiveram desânimo, porque algumas presidências não funcionaram. Algumas vezes não foram respeitados os conselhos e ele perdeu credibilidade. E ele agora está no momento de recuperar. Com certeza daqui a pouco a classe artística vai se unir de novo, vai entender o conselho como um grande instrumento a nosso favor de discussão e as coisas vão realmente clarear. E foi isso que eu entendi. O nosso trabalho não é só lá, é dos nossos próprios amigos, né, você e os seus amigos músicos, né, eu e meus amigos aí das minhas produções. As pessoas têm que entender da política pública, né, não pensar no seu. Ah, não, todo mundo tem que ser contratado. Não, tem que ser contratado o que é bom, porque a gente não faz o contrato para a gente. Exato. Porque a nossa arte, nesse momento, quando ela é contratada por uma prefeitura, por um governo da cidade, por uma entidade, um dinheiro público, é para a comunidade, não é para mim, né. Ninguém está realizando o meu sonho, está levando para o público o que ele precisa e merece, né. Então, a gente tem que se profissionalizar, né. Exato. E, assim, nesse gancho, eu ainda, a nível geral, o pessoal olhou para mim assim e falou, você é louco. Porque eu entrei na comissão de projetos. Eu não posso colocar projetos, eu não posso participar. No entanto, o que eu vou aprender, o que eu vou poder acrescentar na elaboração, em prol do meu objetivo, assim, o nosso objetivo ali é a gente criar um mercado de trabalho, um mercado real, sustentável, que Petrópolis é possível. Sim. Então, foi feita uma cronologia, todo um cronograma pensado nisso, a nível de ordem de ações. E a gente está propondo isso e está sendo muito bacana que o conselho, nós estamos nos entendendo, estamos começando a interagir e nos defender. Muito legal. Porque você, você, a gente sempre tem essa impressão, a má impressão, né, e lá vem aquele cara do conselho. Eu vou dizer a você, nós não somos remunerados, não temos salário, porque muita gente veio a mim, estava participando, achando isso. Não dedicam o tempo. É amor à cidade, amor ao que faz, e assim, não é exclusividade do Brasil ter esse tipo de ação e não é por isso que nós vamos fazer algo mal feito. Quando a Catarina me chamou, na primeira vez, ela me convocou, falou assim, André... Não, eu convoquei nada porque eu nem sou conselheira, mas eu gostaria de ter visto você lá, foi por isso que eu falei, como produtora, né? Eu não tinha tempo para me dedicar. Não, para fazer isso. Eu estava com uma casa de show em Itaipava, eu estava com um projeto viajando, eu estava totalmente complicado. Quando arranjei esse tempo e disse, agora eu posso, eu fui lá na reunião, me candidatei, entrei e mergulhei de cabeça. Porque, na verdade, eu acho que as ações para ontem, elas têm uma necessidade enorme porque existe um trâmite. Isso. E se a gente deixar rolar, vai chegar no fim do ano, acabou e a gente não... Não fez nada, né? Entendeu? Então, eu estou focado. Isso aí, André. Agora fala do teu show, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Então, André, vem contar para a gente que tem mais um show da Rebelião. A Rebelião já é uma banda conhecida, né? É, são sete anos. Sete anos aí na estrada. Fala um pouquinho. Sete anos na estrada, sete premiações consecutivas de melhor banda do ano em alguns estados. Essa última foi na região subfluminense. Que show, hein? A gente vem aí com o segundo disco, o figurino novo, a nossa música está entrando agora no longa-metragem que é estrelado pela Juliana Paiva, Daniel Dantas e Lucas Lucco participou lá também e a música Aquela Menina, que tem a ver com a Juliana Paiva, é nossa, produzida aqui em Petrópolis, no nosso estúdio lá. E a gente está muito feliz, sabe? Porque, na verdade, eu viria que se a banda tivesse aqui, eu ia estar de peruca. Roupa de cientista, porque tem um figurino no show na nova linha do trabalho, né? E fora os chavões que a gente já toca, né? E a banda está, assim, num momento muito bacana. E aí vai ter o show onde e quando? O show no Tambuatá. O Tambuatá vai ser a partir das 22 horas, no dia 1º de abril, dia da mentira. Não é mentira, vai estar lá todo mundo. Não é mentira, eu vou levar uma vara de pescar pra lá, um chapéuzinho, pra quem contar a maior mentira, vai ganhar o prêmio. E a primeira é sábado, hein? Sábado, não. Não é isso? Sábado, não. A banda Rebelião tem página, tem página do Facebook? Sim, Facebook lá. Onde as pessoas podem escutar? Banda Rebelião, você entra lá na nossa página, lá já tem os links todos, aí você já entra nas nossas músicas, já pode baixar o disco. Quem faz parte aí desse grupo? Douglas Richa, cantor, o Marco Lima e o Mauro Lima. Maravilhoso, né? Isso, o Mauro Lima, guitarra, o Mauro Lima, baixista. Só os melhores aí, ó, não tem erro, né? Amigos de longa idade. Eu fico feliz de ver que a banda tem tanto tempo, que é nascida, né? Com as pessoas aqui da nossa cidade. Isso, isso. E que tem essa projeção fora daqui também, né? Exato, e assim, é um trabalho que a gente está com muito carinho, muito cuidado com ele. São uns sete anos e agora a gente recebeu também um patrocínio de uma cervejaria do Sul, né? A Tupiniquim, que fez as cópias pra gente do último CD, a última tiragem foi feita por lá, devido a essa coisa da música estar rodando no Brasil. E eu espero agora, assim, os amigos que estão assistindo a gente aqui, não espero a gente aparecer na Rede Globo ou alguma coisa não, pô, vai visitar um amigo enquanto ele está pobre ali e vai lá no show lá que vai ser legal. Prestigiar, né? Prestigiar, é, isso que vai fortalecer a gente. E aí, André, eu vou também, porque a gente tem pouco tempo, mas eu falo isso de vez em quando aqui. Nós vivemos disso, nós somos felizes todos os dias, a gente não fica projetando a nossa vida pra daqui a dez anos, não, quando eu ficar rico. Exato. A gente vive hoje feliz da vida, né? Cada show que você faz, poxa, é uma emoção, né? E o convívio com os amigos, já é de ensaio, né? Tem toda uma emoção. Eu fui fazer uma vez o Raul Gil, há uns anos atrás, a pergunta que me foi feita no camarim, inclusive, pela produção, foi o seguinte, define sucesso. Eu falei, sucesso é ser feliz com o que se faz na presença dos amigos. Ponto. Se todo mundo estiver feliz ao seu redor, isso é sucesso. Agora, massificação é outra história, mas se os amigos comparecem no seu trabalho, se eles são felizes e optam, eles vão fazer parte da construção do sucesso massivo, né? Quando um amigo de infância, ou os colegas de escola reaparecem, ou os amigos da rua, de profissão também. Pô, eu fico muito feliz quando o Ricardinho do Tocar é um cara super sociável, né? Perci, então a turma é uma cidade maravilhosa, que os caras, quando pode, eles pintam um show, e aí, cara, tô aqui, Bruno Quioso. A galera vem, toca, e vai pra qualquer... Não é o palco, eu que trabalho com isso, vejo, não é o tamanho do palco, nem o tamanho do público que faz a felicidade do artista, né? Isso. É, porque as pessoas se divertem e tocam nos grandes palcos, e aí, no dia seguinte, pertinho da sua casa, né? Exato. Eu já vi grandes artistas se apresentando em lugares assim, que 10 pessoas num barzinho pequenininho, já vi assim, pessoas que são idade, e aí a pessoa tá fazendo o que ali? Sendo feliz, né? Exatamente, e isso é sucesso. Eu tenho um amigo que vendeu 250 mil cópias no mundo, num projeto chamado Som do Barzinho, tocando pra uma mesa. Justamente a mesa era a direção da gravadora, não é a história de pescador do dia primeiro, não. Chama-se Evandro Marinho. A gente tocava juntos, e ele foi acompanhar uma cantora, a cantora viu vazio e falou assim, ah, não quero tocar, não. Vai tocando aí, quando der gente, eu toco. E o cartão chegou, e o cara não acreditou também, aí, daqui a pouco ele ligou, e quando viu... Poxa, fechou aí, né? Fez as casinhas dele. Tá vendo? Quando os meus amigos falam assim, não, se tiver uma pessoa, o show vai parecer que tem mil, vou fazer da mesma forma. Essa é a filosofia. E é essa humildade que a gente precisa imprimir aí na nossa arte, né? Exato, exato. E a gente busca isso, a gente tá indo... É cansativo, viagem, é cansativo você tá preocupado com o que tá acontecendo, mas o principal disso tudo é você tá focado. Se existe um foco, se você acredita no que você faz, você com certeza, vai conseguir algo, não tem jeito. É, mas eu costumo falar também, trabalhar cansa, gente, né? Trabalhar cansa, sim. E é tão bom a gente ficar cansado, mas trabalhando no que gosta, né? Tem tanta gente aí que não gosta do que faz e fica cansado do mesmo jeito, só que não fica feliz, né? Exatamente. Nós estamos privilegiados, né? Porque a gente... É verdade. Ainda moramos numa cidade maravilhosa, né? Exato. Eu participei de um projeto em Salvador, que inclusive eu vou agora em maio lá. Um projeto que nasceu em Cabo Frio, um projeto nosso, nasceu em Cabo Frio, tinha um baiano lá, ele falou, pô, posso levar? Dei o projeto pra ele, ele levou pra Salvador, implantou e agora eu vou lá visitar isso. Isso foi muito bacana porque foi justamente essa questão que a gente tá colocando aqui. A questão do acreditar, a questão do querer fazer e fazer acontecer. A gente lá na banda Rebelião, a gente tem dificuldades, claro, cada um tem a sua vida. A gente não... Nós não somos mais meninos, mas a gente tá levando a responsabilidade pra frente, muito grande, porque você tem muitas pessoas ali no backstage, aquela coisa que tá acontecendo ao redor da banda. E quando a gente se propõe a fazer um show na nossa cidade, de onde saiu isso tudo, eu posso dizer, pô, desde 2014 que a gente não consegue tocar em Petrópolis. Sabe? O poder público não contratou, por várias vezes que a gente levou redilize, aí acabou descambando pra um outro lado, porque muitos shows fora, mas estamos de volta. Isso é o que eu falei com o nosso companheiro Fumacinho que tava aqui, né? Que nós vivemos aí nessa agitação cultural, eu também pouco trabalhei pra prefeitura da cidade, né? Eu trabalho até com outras produções, mas a gente não desiste não, né? Porque as pessoas reclamam, não sou contratada, eu não faço e fico reclamando. Quando a gente não é contratada, a gente vai lá galgando o nosso espaço, continuamos trabalhando porque nós acreditamos no trabalho. E por isso se perpetua. A rebelião tem sete anos, né? Por quê? Porque ela enfrentou também esses momentos que não foram tão bons, mas porque acreditam que ela tem essa oportunidade. E por esse motivo, foi uma lição que, voltando ao conselho, eu imagino, e pra vocês que estão ouvindo músicos, por favor, vamos nos comunicar pra gente chegar a uma conclusão conjunta, que eu acredito na realização de um mercado de trabalho. O que é isso? Se os clubes que estão fechados, multados, voltarem a serem ativos, essas são as propostas que vão ser apresentadas na próxima plenária do Conselho Municipal de Cultura. É dia 3 ou 10 de abril. É o qual o dia da semana? É na segunda-feira. É na segunda? Na segunda, segunda-feira. Eu acho que é segunda, segunda do mês, quatro horas. Segunda, segunda do mês. É. Três, dia 10. Sabe o horário? Vai ser 18 horas. 18 horas no nosso Centro de Cultura. Isso. Mas você passa lá e pergunta que dia que a reunião do Conselho de Cultura é aberta ao público. É aberta ao público. E aí, você que tem uma casa de show, você que está pensando em abrir, você que foi multado, você que teve um bar fechado, você de clube, a gente está fazendo um trabalho muito bacana direcionado para essa abertura do mercado, reabertura. Que, na verdade, quando eu estava do outro lado, até 2015, 2016, que eu era dono de uma casa, era sócio de uma casa, e as coisas que chegavam para a gente, o tipo modelo de alvará e tudo, pô, foi uma experiência fantástica, porque hoje eu sei, estando do outro lado aqui, como nós podemos, como empresários, empreendedores e artistas, nos unirmos para poder chegar a uma situação de pleitear algo na câmera e, a partir daí, melhorarmos o circuito. Melhorar pelas modificações, não adianta só ficar reclamando em casa. Para a gente, as leis estão ali também para serem mudadas, a gente só tem que trabalhar para isso. É, e os produtores de eventos, aterrorizados aí, o nosso código de posturas aí, dizendo que se alguém se matar na porta do evento, é ele que é o responsável. Ele que é o responsável. Então, isso não pode, isso é um absurdo. E que é 50 metros, né? Entendeu? Isso é um absurdo, porque, na verdade, o pessoal quer produzir. Se exigem tantas documentações e tantas coisas... A gente não dá oportunidade. Por que que não está lá a polícia fazendo o valer do seu direito? A gente não tem como ver a falta de civilidade de um e o outro. E existem circunstâncias, né? Mas, enfim... Cada um tem que se responsabilizar. Vou ter que me despedir. Obrigada aí pela presença, adorei esse bate-papo. Daqui a pouco vocês podem ver aí no nosso YouTube, no Bem Cultural TV, na nossa página do Facebook. Sigam aí, se inscrevam, porque a gente sempre tem muitas novidades. Um beijo para vocês e até a próxima semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri